Música Já tinha um tempinho bom já que eu não vim aqui carregar nessa muquiça aqui Mas hoje vamos ter que carregar aqui Deixa eu puxar ali pra frente Tamo junto aí, cambada, canal clandestino, tcherno eu mais uma vez com vocês Ainda vamos aí tomar um pouco de poeira Levanto poeira Amarrar isso aqui É um dos lugares mais ruins que tem pra carregar Esse é o lugar bosta Tiraram essas barras de ferro aqui, só eles vão quebrar Carga de 12 metros 12 por 12 E aqui é foda porque Porque tem que tá Tem que tá mexendo o caminhão pra lá e pra cá Deixando assim no sentido Virando ele Porque Porque a empilhadeira dessas é pequena E não cabe E não consegue pegar seis de uma vez Olha lá Olha lá Colocou duas, duas faixas Agora eu tenho que virar ele Pra eles colocar O resto do lado de cá Eu vou jogar ali Vou mostrar essa operaçãozinha Pra vocês aí hoje O vídeo de hoje vai ser esse daí Como eles carregam Ferro no lugar mais ruim que tem Aqui o mínimo, aqui o presente Aqui do motor aqui É um pneu rasgado, furado Cabina completamente cheia de poeira Ou barro, né, quando chove Vamos ver aqui Vamos lá Só vir em cima dos pau lá atrás Ah, meu Deus do céu Vamos ver Deve ter dado Só tem um ali, parece Vamos ver Vamos puxar pra frente Aí fica nesse lenga-lenga aí, ó Tinha pra ter se fazer a primeira parte de baixo Aí tem que ficar virando o caminhão, né O tempo todo Lá nos osportos Lá não Eles têm uma empilhadeira Igual aquela ali, ó Daquelas grandonas, né E pega seis de uma vez, né Aqui ele é Aqui nem sei que diabo lugar Esse aqui é, mano Esse aqui é Nunca vi um lugar mais desorganizado Igual esse daqui Então as empresas que trabalham com esse tipo de material assim Eles colocam as madeiras tudo arrumadinha, né Tudo Aqui é jogado tudo pros cantos aí, ó Madeira jogada pra tudo quanto é canto aí Ferro Alguns são bons Os outros não são bons mais Aí tem ferro aqui que é pra construção Ali já tem ferro ali que é resto de galpão Velho quebrado aí Igual essa aqui, ó Essa aqui é uma grua velha, antiga aí Abandonada aí, ó E tem ferro do lado também Negócio é uma zona aqui Não sei se deu Ela vai colocar mais dois em cima aí Deu sinal Essas faixas aqui estão carregando E é daquelas grandonas, hein E é daquelas grandonas, né O tinga saiu lá atrás, lá Ah, é freudinho Ah, é freudinho Vou jogar as madeiras em cima lá E tá ventando Pra complementar a poeira Ó o poeirão Ih, lasqueira, hein Vou pegar aqui A primeira Olha lá Segura Segura Terceira Vou pegar mais uma ali Vou ser colocada aqui Pronto Tá aí, ó Mostrando aí mais O motivo Por que a gente carrega Aquele spawn lá Precisa, né Apesar que aqui tem A riveria, né Jogada aí pros cantos Mas Meu Deus Ó a sua criança Que tá chegando aí Deixa eu dar até uma Alentadazinha aqui Pra Vou pegar direito Pra vocês Aí, ó Ó, hein Ó os diretão Picudão Picudão aqui é difícil De achar, viu Aí, um aí, ó Vão embora Opa, 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 opa Aí é Freud, hein Vai, cuidado Ih, solzeira Na cara Vou descer o bagulho Aqui pra Vai começar Mais uma novela Canal Clandestino Channel Diretamente Da Terra Da Rainha Vocês gostam De manobra Vamos filmar Nós entrando Ali nessa Nessa empresa Ali E mais uma Empresinha Que eu já vim Aqui uma vez Duas, três, quatro, cinco Dez vezes já Sei lá Que já vimos Aqui um monte De vez, né Filmagens Eu não lembro Quantas vezes Eu filmei Aqui Mas Parando lá Dá uma limpada Nesses retrovisores Porque tá tudo Embaçado Aí o sol bate Ali Não dá pra ver Nada lá atrás Cidade de Coventry Levando aquele ferro O básico O básico Sadio Atrás Mais uma vez Aqui deu um Overspeed Três horas De direção Já Caramba Vim de lá Vim de lá pra cá Teve um acidente De uma Do Scania Esse diabo O que aquele cara Aprontou ali Tem a saída Da rodovia Que ela Sai duas faixas E faz assim, né Sobe E ele Acho que ele saiu Ali Subiu em cima Do guarda-rei E caiu No barranco Assim, né Quase que cai Na rodovia De novo, né Não sei não, tio Mas acho que o senhor Tá errado aí, hein Só acho Ele subiu assim, né Aí ele tem o guarda-rei Que faz assim Aqui é a saída Que continua a rodovia, né E acho que saiu E subiu no guarda-rei, né E obviamente o guarda-rei Fez assim Jogou ele pro lado Tombou ele pro lado Quase que ele volta Pra rodovia de novo Tombado, né Aí pronto Aqui Qualquer coisinha Fecha a rodovia Vira aquela zona, né Se eu já posso entrar ali O gente tem isso aqui De dobrar Pra entrar Tipo no cruzamento Igual isso aqui É diferente Tipo assim A pessoa que vai cruzar com você Ela fica do seu lado esquerdo Pra fora aí Você tem que passar a pessoa Tipo você Você passa a pessoa Pra você virar, né Aqui não Aqui você para antes A pessoa vira antes Primeira vez Que eu fui fazer Essas inversões Assim, né Pra virar assim Eu tinha errado Eu peguei e passei direto O cara ficou olhando pra mim E xingou tudo Só que aqui Tem a faixa sinalizando Onde eu fiz isso aí Não tinha, né O cara ficou louco comigo, né Tipo assim Eu fui em cima dele lá Tá Eu mesmo Motherfucker Tá indo aonde Eu vou virar aqui Direito Tem que parar lá atrás Só pra você virar direito O cara ficou putaço A rua é essa daqui Crown Down É a rua Onde os caras entram E voltam tudo de ré É o tanto de placa aí Não tem saída lá embaixo O cara vai até lá embaixo Depois volta tudo de ré E conseguimos chegar No horário bom Oito horas da manhã Tem um caminhãozinho Um furgãozinho sendo carregado Ela joga aqui na calçada E vamos esperar eles Tá vazio lá dentro Só chegar e entrar Espera o outro sair daí Vamos lá manobrar Eita Eita Tem um caminhãozinho Lá dentro Tem que entrar na primeira Aqui não Tem esse negócio De ficar puxando Pra frente e pra trás Não É numa paulada só Ainda tem uma empilhadeira E tem um caminhãozinho E tem um caminhão lá dentro Lá né Vamos ver Vamos ver Ali já não tô vendo mais Espera descarregar agora Não deixa pra uma saída É de boa Bom galera Vamos lá Acabamos de descarregar Foi rapidão Foi mais tempo aí Pra esperar aqui Vamos ver se a gente consegue Virar aqui Vou fazer uma Um bem bolado Tem que manobrar Vai levantar um monte de casa Vamos ver Pra frente Não pra trás Que eu deixei Não vambora Voltar ali no porto E jogar outra carguinha Rapidão em cima E Bora pra casa Uma caro Gex Rapidex Não sei se vai dar pra vocês Ver lá naquela montanha Lá no fundo Tem um cavalo Desenhado Lá na Na parede Daquela montanhazinha Talvez não vai dar pra ver Porque tá longe Mas tem um cavalo Ali Não sei se vai dar pra ver Não sei se vai dar pra ver Não sei se vai dar pra ver E eu vou voltar por onde eu vim Vamos voltar por onde a gente veio Pra não ter erro Ali eu vi que a entrada da rodovia tá ali perto Ali né, então a gente já Já é papum Vai toda uma escola aí Se é direito aí é uma escola Bora Passar a pontezinha Rodovia Rodovia está Deixa eu já dar uma controlada no trânsito aqui Porque lá em cima na M20 Tinha um acidente Então já dou aquela controlada Porque se não for Pega aqui A28 Soca ali no meio do mato ali A28, A25, A não sei o que lá Vamos sair lá em Canterbury Estradinha nem é minha que apertada Mas Melhor passar onde é apertado Do que ficar parado no trânsito Obviamente Vai sair de boa Bora pela rodovia mesmo Direção Londres E é nóis Cliquei Mais um vídeo aí com vocês aí galera Canal Clandestino Channel Diretamente da terra da rainha É nóis Dizendo as vezes Se inscreva no canal Deixa o seu like Compartilha o vídeo com a cabada de vocês Coelho é demais Vou deixando aqui Um beijo na muda Até a próxima E fuma Tchau